Música Nesta animação, estarei apresentando a microscopia de fluorescência. A microscopia de fluorescência é um tipo específico de microscopia de luz em que o microscópio usa um laser como fonte de luz. Um pesquisador exigirá uso de um microscópio fluorescente para visualizar as estruturas celulares autofluorescentes, corantes ou manchas fluorescentes, ou para analisar a expressão de sua modificação ou a localização de proteínas usando anticorpos fluorescentes por uma técnica chamada imunofluorescência. Em um microscópio de fluorescência, a fonte de luz viaja uma trajetória diferente do que um microscópio ou um microscópio de luz básica, que estarei demonstrando na próxima animação da técnica experimental de microscopia ou da microscopia. Em vez do laser de luz ser transmitido através da amostra, como num simples microscópio de luz normal, né, baseado no campo ou em campo claro, o microscópio de fluorescência usa luz incidente ou refletida. Na fonte de luz ou a fonte de luz geradora de laser, o feixe de laser ou de excitação viaja através do cubo do filtro que é usado para fornecer o comprimento de onda de luz apropriado para excitar as moléculas fluorescentes ou fluorósforos usados nesta amostra. Então, através da objetiva para focalizar a luz do laser na amostra, A luz emitida ou refletida pela amostra é então refletida de volta através do objeto e do cubo do filtro que filtra a luz emitida para a câmera da ocular onde o pesquisador pode visualizar o sinal fluorescente. Uma vantagem da microscopia de fluorescência é que ela pode ser usada para detectar e visualizar múltiplas moléculas fluorescentes simplesmente ajustando os filtros de excitação e emissão para detectar os fluoróforos relevantes em uma amostra. A microscopia fluorescência também tem muitas aplicações úteis. No ambiente do laboratório encontramos corantes ou corantes fluorescentes e esses são usados para detectar estruturas celulares. Um exemplo de corante fluorescente comumente usado é o DAPI ou DAPI que se liga ao DNA em um segundo exemplo. É a foloidina que se liga a F-actina. Essa expressão, modificação e ou localização de proteínas específicas também podem ser visualizadas usando imunofluorescência ou IF. Como a imuno-estoquímica, o IF usa várias etapas para detectar proteínas específicas usando anticorpos na amostra. Em IF, uma das etapas de marcação de anticorpos utiliza anticorpos marcados com fluorescência que são detectáveis após a sua excitação este usando o comprimento de onda de luz apropriado. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto